Espermatozoide voador, invasor de útero Fica de lado, machuca o seu útero Abre as pernas, machuca o seu útero Fica de frente, machuca o seu útero Espermatozoide voador, invasor de útero O T.R. te pegou e te empurrou tudo Te empurrou tudo Espermatozoide voador, invasor de útero Fica de lado, machuca o seu útero Fica de frente, machuca o seu útero Abre as pernas, machuca o seu útero